Meus amigos, há um mês eu instalei mais um dispositivo de casa inteligente aqui na minha Smart Home. Dessa vez é o motor de cortinas Holô MADDER das M-Smart. Eu já tinha aqui na sala de casa dois maravilhosos motores de cortina das M-Smart, mas que são Wi-Fi. Mas agora, tendo experiência tanto com motores Wi-Fi quanto motores de cortina MADDER, eu vou te falar os prós e contras de cada um desses modelos e no final não vou ficar em cima do muro, vou te falar qual que eu recomendo a compra para a sua Smart Home. Já fiz um vídeo sobre os motores Wi-Fi aqui no canal e o MADDER é a novidade, então vamos falar da instalação dele. O primeiro ponto é que esse motor é feito para tubos de cortina que tenham entre 36 a 38 milímetros, cortinas do tipo Holô. Holô é essa que enrola e desenrola como se fosse uma cartolina. É o caso das minhas aqui de casa, então se você for querer investir em uma, se certifica que o teu tubo da cortina tenha esse diâmetro para garantir a compatibilidade. Originalmente essa cortina era de cordinha, aquela que a gente puxa para abrir ou fechar. E existem motores feitos para automatizar a cortina usando aquelas cordinhas, mas eu não recomendo porque eu tive uma experiência bem ruim com mais de uma marca nesse tipo de motor, inclusive da própria ZM Smart. Então, se você tem um motor aí com cordinha ou pensa em comprar um, cara, dá uma olhada e investi num tubular porque ele vai ser mais preciso e mais confiável. O que acontece geralmente com os motores de cordinha, pelo menos na minha experiência, é que quando a emenda vai passar pelo motor, emperra o motor ou pior, o que acontecia mais vezes é arrebenta a emenda. Então, não é nada confiável no dia a dia. Para a instalação, a gente tem que desencaixar a cortina do suporte, depois remover a peça que tem ali a cordinha, e no lugar dessa peça inserir o motor tubular. Essa parte é igual, tanto nos motores MADER quanto no motor Wi-Fi. Agora, a primeira diferença é que o motor MADER vem com os dois fios fase e neutro para você fazer uma emenda na corrente alternada da sua casa, e o motor Wi-Fi da ZM Smart, ele não vem apenas com os fios, ele vem já com um plugue de tomada para você também conectar na corrente alternada de uma tomada da sua casa. E foi justamente isso que a gente fez. Conectamos o motor MADER na corrente alternada através de uma emenda. Além dos fios elétricos, o motor de cortinas MADER vem com um módulo MADER, uma caixinha branca, e também um outro fio branco que é o receptor de radiofrequência, para que o motor se comunique com o controle remoto RF. Depois de conectar o motor na energia, o próximo passo é emparelhá-lo a uma central MADER. No meu caso, eu uso as caixinhas ECO que tem a Alexa como hubs MADER. A ECO DOT e até mesmo as ECO SHOW servem como centrais MADER. No meu caso, eu tenho uma ECO SHOW 10 bem próxima aqui do motor, que acredito que seja a que está conversando mais com ele. Para colocar o motor no modo de pareamento, a gente aperta três vezes um botão vermelho que fica na lateral do motor, pertinho ali dos fios e do módulo MADER. Depois, a gente abre o aplicativo da Alexa e entra na opção de adicionar dispositivos. Selecionamos o nosso dispositivo MADER e vamos seguindo os passos que vão surgindo na tela. O principal deles, para fazer funcionar, vai ser escanear um código QR, que tem tanto no manual desse motor de cortinas, quanto lá no módulo MADER vem um adesivo grudado também com esse código QR para a gente escanear. Pronto, feito isso, o pareamento está concluído. Mas a gente ainda precisa definir os limites de abertura e fechamento da cortina. E é aí que vem o pulo do gato e, quiçá, o principal ponto negativo desse motor MADER. É obrigatório comprar esse controle de radiofrequência para que a gente consiga definir o limite de abertura e fechamento da cortina. Ou seja, sem ele, eu não consigo programar até que ponto a cortina deve abrir e fechar. Isso é algo que não acontece no motor Wi-Fi. Na versão Wi-Fi, eu posso tranquilamente definir os limites de abertura e fechamento tudo pelo aplicativo, sem ser obrigado a investir num controle remoto. Bom, dito isso, vamos recapitular. A gente já viu o emparelhamento na Amazon Alexa, mas a gente ainda não definiu os limites de abertura e fechamento. Para fazer o vínculo entre o motor de cortina e o controle remoto, a gente tem que ir lá naquele mesmo botão vermelho no motor e apertar apenas uma única vez. Aí, depois, a gente aperta esse botão aqui, que é o botão de abertura da cortina. Feito isso, o motor vai dar uma chacoalhadinha para indicar que esse vínculo foi feito com sucesso. Aí, a gente vai apertar para abrir a cortina até o ponto que a gente quer. Chegou no ponto que a gente deseja, aperta o botão Pause e depois vai apertar o botão Setting, que fica escondido aqui junto do compartimento de pilhas. Aperta o Setting uma vez e aperta o botão de abertura novamente. Feita a definição do limite de abertura. Quando eu quiser definir o limite de fechamento, eu aperto o botão de fechar. Chegou no ponto que eu quero, aperto o botão Pause para parar e faço o mesmo comando, Setting e o botão de fechamento. Pronto, limites de abertura e fechamento definidos. Agora, a gente já conseguiu definir para que tanto a Amazon Alexa quanto o controle remoto saibam até que ponto a cortina deve abrir ou fechar. E eu posso ter uma precisão muito grande no comando de voz. Olha que interessante. Cortina da cozinha, 60%. E agora, ela está subindo para chegar no ponto que 60% dela está fechada. Feito isso, você vai poder definir, ah, eu quero que fique 80% fechado, eu quero uma frestinha que fique 90% fechada. Você consegue facilmente com o comando de voz definir isso. Um fato curioso é que nesse motor MADDER, 60% quer dizer 60% fechado. E no motor Wi-Fi, se eu falar também, cortina 60%, ele deixa 60% aberto. Não sei porquê, mas é algo curioso que você deve saber aí desse detalhezinho. E os comandos para você abrir totalmente ou fechar totalmente são abrir cortina da cozinha, fechar cortina da cozinha. Que foi o nome que eu dei aqui para essa daqui. Mas você pode escolher o nome que você quiser para o dispositivo. Vai ser abrir dispositivo, fechar dispositivo. Aí ele abre ou fecha totalmente. A porcentagem é quando você não quer que seja totalmente. Você quer apenas uma certa quantia. Abrir cortina da cozinha. Fechar cortina da cozinha. Além da precisão na abertura e fechamento. E desse motor MADDER ser silencioso. Outro ponto positivo que ele tem é a capacidade de carga que ele aguenta. Essa cortina aqui da minha cozinha é pesada. Ela tem quase 4kg. Tem 3, 800 e pouquinho. E o motor aguenta tranquilamente subir e descer essa cortina aqui numa boa. Pelo que diz no anúncio do AliExpress, a capacidade máxima desse motor da ZSmart é de 4kg. Comprovei, testei e realmente que 3, 800 e pouco ele está lidando numa boa. Agora qual desses dois motores comprar? O MADDER ou o Wi-Fi? Conhecendo bem os dois modelos, eu digo para vocês que a escolha de maior custo-benefício, na minha opinião, é o Wi-Fi. Você faz o vínculo do motor ao Smart Life, que é o aplicativo, e depois todo o restante da configuração é feito direto no app. Você não é obrigado a comprar um controle remoto. Tenho dois motores Wi-Fi aqui na sala. Eles se mostraram muito confiáveis, eles nunca se desconectam, é impressionante. E além disso, já se mostraram duráveis, já que estão há anos aqui e não tive problema algum durante todo esse período de uso. Isso quer dizer que o motor MADDER é ruim? Não, o motor MADDER não vai se conectar ao teu roteador de internet. E isso é uma coisa boa caso você não queira ter mais dispositivos conectados no teu roteador e sobrecarregando ele. Então é uma opção bem interessante caso você queira, por exemplo, comprar 5, 6 motores de cortina e não quer que cada um deles seja uma conexão no teu Wi-Fi, você pode pegar o modelo MADDER, que eles vão se comunicar apenas com as centrais, por exemplo, as caixinhas ECO, e não vão ficar conectados ao seu roteador. E por ser MADDER, você tem garantia de compatibilidade com a assistente da Google, com a assistente da Amazon, com o Apple HomeKit, e você vai ter uma migração facilitada de um ecossistema para o outro. Por exemplo, ah, eu não quero mais usar a Alexa, eu quero usar o Apple HomeKit. Você consegue migrar mais facilmente com o dispositivo MADDER. Meu veredito é que o Wi-Fi é melhor, mas a decisão final é tua. Você escolhe o que investir para a tua casa e o que é melhor para ti. Então, vou deixar o link para os dois aqui na descrição e você pode adquirir com segurança no AliExpress. Beleza, meus amigos? E se você tem interesse em aprender tudo sobre automação residencial, dá uma conferida na descrição do vídeo também no Minha Casa Alexada, o meu treinamento 100% online que te ensina tudo sobre automação residencial através da Amazon Alexa. Tem mais de 90 aulas já disponíveis. Um abraço, meus queridos. Até mais! Um abraço, meus queridos.